Tá gravando, Matata? Tá gravando? Não, não. Depois do... É, só vai ver a mulher. O que é isso? Obrigado. Futebol é que nem um trapo. Tem que jogar bem o seguinte. E aí? Onde? Daniel Boone, olha pra frente. O Daniel Boone, o Daniel Boone, dá um depoimento aí. Como é que é a tática ali? A tática é filosofia e psicologia. Eu sou técnico no broadcast, entendeu? Que nada. Vamos lá. Vai, vai, vai. 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 Chama eles já pra uma mesa. Eles não querem. Vou descontar a tua vida, não. A minha que não é de você, eu te considero pra caralho. Seus japonês.